Música 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 Boa! Dois de boa! Dois de boa! Vai! Bora! Vamos fazer as fintas, hein? Bora, bora, trabalho! Junto! Boa! Retou! Retou, Pedro! Volta a parada! Volta a parada! Boa! Beto! Volta a parada! Tira a parada! Tira a parada! Boa! Tira a parada! Aquela que eu faço no próximo jogo dele! Fazia, hein? Boa! Boa! Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.